Mais um importante ponto dominado pelo Conselho Nacional de Transição da Líbia. Os rebeldes disseram neste sábado que assumiram o controle total do aeroporto internacional da capital Trípoli. Mas admitiram que ainda existem grupos isolados de atiradores leais a Muammar Gaddafi nas proximidades. No aeroporto, vários aviões comerciais estão destruídos na pista, alvos de bombardeios e armas pesadas. Os conflitos deixaram até a torre de controle abalada. O CNT vai dominando a cidade destruída materialmente e emocionalmente, mas até agora nenhum sinal de Gaddafi. A agência oficial egípcia levantou a hipótese de ele ter escapado na sexta-feira para Argélia. Mas o governo argelino, neutro, considerou pouco provável.